Fala galera, beleza mano? Tô com meu mano Raul de novo disputando a melhor de 3 No caso essa aqui é a segunda partida Eu perdi a primeira, pra você que não viu O link tá na descrição, só assisti Eu perdi pro 5x3, mas o jogo foi sensacional Do começo ao fim, a zoeira que não faltou Raul, eu vou com o Leon, Raul agora Tá, eu vou com... O Mônaco É com o Mônaco? Pronto, lá no Mônaco tem o Falcão Garcia, Fabinho O Volcão Olha, tem aqui o Leon Leon Tá desse Legal que toca você com a bola, hein? E essa é a escalação do Leon Faz lá a casa, tava demais, hein? Daqui a pouco vai pro Chelsea ou por mais? A circulação é bem pro Chelsea Caralho, mano, esse cara levantou igual um trator, meu, velho Me deu sem falta O Bolão Ah, mano, não foi com o Bruno Ah, mano, não foi com o Bruno Não foi, poço Ó, pega no garoto Pega aí ele É Bruno da Silva, esse aí é? É, é Bernardo Ah, o Benzmar tá aqui no Mônaco Não, não o Bernard lá Ele é português, cara aí Ah, não conheço esse aí não Ele é portugal Toma no Love Vai, Love Caralho Mano, o Love é marcado sozinho, mano Nem preciso segurar a bola pra tomar dele Ele entrega pra mim só Esse carrinho, pra ficar esperto aí Vai lá, Valbuena Valbuena corre demais, amigo Bolão Passou o lotado Ih, entregou a bola Entregou Vamos, Love, caralho Bateu o desespero no Raul Fibbolou, focou no meio Que bolão agora vai ser Fundo do Raul De ver no goleiro Ih, entregou de novo Bateu de cabeça, mano Ô, Gil, solta aí Falta aí, meu amigo Ó, desespero Eu sabia que você fez Ih, o Wagner Love, velho Puta Esse é o Love dos tempos Que é no começo do Corinthians Pra fazer o gol Fazer o boca de galinha, mano Hã? Fazer o boca de galinha, Fabinho É, não? Não fala assim do cara Faz a falta com ele de novo Aí a gente vê Ah, vou fazer assim Melhor você fazer Você fazer a foto Ganha a dividida Nossa, marcação Fechir Ah, mano Ih, tá ruim Tá ruim, né? Tá no desespero, né, Neto? Precisa ganhar essa Não, perde dezão Não, quem que é isso Nós arrumamos a terceira Vale do vídeo Seu peixe É muito passe E nenhuma objetividade O dobrou nada Igual lá no Chris Lá E quem tocou por último Na bola foi a defesa Escanteio Agora faz Ó, Love Vai, foi um gol com o Fabinho Tira a camisa Pensei Ó, Love Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vou chutar essa bola Vou tocar aqui não Se você já tomou a bola duas vezes Já Só mais uma Morel Aqui não Aqui fica fácil de tocar a bola Sem perdê-la Lacazette Lacazette é bom Tá difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Vai pra onde, Raul? Coloca com força Fila da puta Vai testar o goleiro Ah, mano É pra ficar aturando o botão Que dá bote, viu, mano Morel Ser Hidard Eles fazem a bola correr Aí deu a bola de graça Me atrapalhou o automatic Que toca o jogador, viu Você viu? Ah Olha o choro Ele existe o ali na bola Vai loss Hum, foi fraco Ah, não Não era hora de errar o passe O Love joga sozinho, mano Não sei marcar aí, não Não é nada de crack Lacazette Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai partir na bola Valbuena Ah, goleiro É dele Deu Deu pegar com a mão Agora o time tá na frente Olha que bola Olha lá, do lado O goleiro O goleiro falhou, viu Vambora, vamos pra cima Vamos pra cima Vamos lá Leão, Leão Leão É um bom time, Leão Melhor do que a Inter Vai chegando bonito Vai de cabeça Vai perder a carreira, velho Perdeu com o Real Não possível Veloce Opa Passou lotado Mas vai com o Melo Vai com o Melo Marcado pela natureza Vem de novo Toma Caralho O Lopes aqui é bom, velho Ó Chegou ajuda por ali Já pode soltar a bola Toca lá na frente Leão é bom, Leão é bom Leão é bom, Leão é bom Leão é bom Rafael do Banco Tenta com a bola O Rafael tá emprestado Foi vendido Vai ter sido vendido Vai pintando uma boa jogada Ele não é quebra na Presta nenhuma pra finalizar a jogada O time vai fazer a bola rodar Uhul É o Fabinho Não é não Não Ótima troca de passos Rafael E já tem gente pra ajudar Bonalon A jogada saiu Uhul Essa jogadinha já é manjada Toma isso Contra-ataque Ó Fintou aqui no meio Ó Que corte Puta Se passa na cana ali Toliço Morel Toca pra trás Agora é gol, Raul Aonde? Ah, mano Dividida e a bola tá solta Vai Morel Foca lá, Morel Boa Passou Parou Bolão Ou gol Fabinho, rapaz Tava sozinho no meio, cara Vai acrescentar dois minutos ao tempo normal Entregou a bola pra defesa Ô, Gês Vi roubou pra você no outro jogo, agora rouba pra mim agora O juizão Ó Sessenta e um forte bola Que que adianta, vai perder? Vai nada Vamos lá, Urbic, Leon Todo mundo pronto Segundo tempo em andamento Parou Brecou Tocou Tocou de novo Morel Morel Vai lá do dobro Bolão Toliço Toliço é lento Não gosto do cara lento Não vai aqui no meio de novo Tem espaço Ó, gol de novo, Raul É agora, hein É agora Ô, Juiz Caramba, mano Meu cara pisou no seu joelho e não foi falta João Montinho João Montinho João Montinho Então você é fintada Falcão Eu não vou quebrar ele não Que eu gosto de Falcão E ele se manda pro ataque com a bola E o outro time já tá com a posse de bola Ó, galera Que fique pra história Que é a primeira vez que eu fico na frente do Raul Num fícil, viu Qualquer fícil que eu vou É o primeiro jogo que eu tô ganhando dele Não fiquei nem em outra partida Nem em nada na frente dele É, como vocês podem ver É a cagada A cagada é toda a cagada dele Tô jogando muito, ó Ele fez bem a interceptação E já procura alguém pra jogar Ô, mano Mano Ah, esse é perigoso Hum, cara Você pega essa bola ali Faz o que eu toque errado, mano Boa 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 Tô calma Calma Ah, pega a bola e a bola sopra ele É agora, hein Vambora Vai pra cima dele Vai pra cima dele Vai pra cima dele Vai Cadê o Falcão na área? Toma Filha da mãe Aí, agora sobrou Hum, caralho Mano, parece aquele jogo que eu vou defender o jogo todinho Filha da mãe Que goleiro, filha da mãe, mano Tira essa bola, bora Tocou no meio Tranquilo, vai em cima Aqui embaixo, boa De novo Toma Filha da... Nossa, velho Esse teu goleiro tá te livrando Vamos lá Vamos lá, contra-ataque de novo Olha que tá bom Impressão De novo Dominou Tranquilizou Pênalti Cara, eu vou errar, velho Eu não sei vai ter medo Batei com o Fabinho mesmo Não, batei com o Love Batei com o Love Eu vou errar O bagulho não é ruim Ah, pegou Que goleiro filha da mãe, velho Pega tudo essa porra, velho Ah, não Eu não toco a bola aqui, tem nem o perigo Não vai que você já adianta Eu não toco a bola aqui, tem nem o perigo Não entendi o que ele quis fazer Oh, meu amigo Passou Perdeu Ah, mano Não, não, não Vou, 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 vou Se eu tomar um, eu percibo, mano Eu sei disso Eu vou ficar burro, eu vou pra cima aí Filha da mãe Bola, bola, bola Ah, peraí, vem Pô, Fabinho Pera, Fabinho Fabinho Boa, Fabinho Entrou com mais vontade e ficou com a bola Que bola Vamos pra cima, vamos pra cima Tocou Boa Puta merda Tem 25 anos já, Raul Toma Toma Ô, gigante Quem fez? Fabinho, não? Glick Ô, gigante Tá louco, rapaz Toma O gol cagado, mano Olha isso Quase desfede o meu goleiro Tem que fazer mais um gol É difícil Toma, agora é agora Olha o contra-ataque Toca no love Vai, love, pra cima Eu não sabia que se eu pudesse Eu macho um gol Uma virada Vamos lá Tranquilidade Calma Segura o jogo Ô, juiz Pelo amor de Deus, né? Não há mais falta nesse jogo Toma aí Segura essa Tranquilidade Tranquil que ele perde a bola sozinho Toca aqui no love Toma Essa bola Toma esse gol do love Olha o gol do love Ó Wagner love Tiago Falta pouco tempo A vitória só escapa Ih, Beto Acho que você perdeu 10 anos Não, não Não há terceira Não valeu Ah, velho Corte feito O estádio tá balançando por aqui A torcida não para de gritar Vamos ver se os donos da casa se motivam E conseguem alguma coisa Nos animei Vamos para o outro Opa Opa Vermelinha aí Entrou o psicológico Cadê o love? Mais uma chance para o love Eu sabia que você ia fazer isso O goleiro deu dois pênaltis Animou o time Agora animou o time Vamos para cima Nessa dividida a bola sobrou Ih, já perdeu Tocou lá em cima Toma Toma Tranquilo Tranquilo Fiquei apertando bola já Ó que bolão É, morel é bom Toma no love Nossa Opa Perú Perú de novo Fim de jogo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Da segunda parte Principalmente depois que o time ficou em vantagem no meio Aprenda Fez um gol Faz dois, três, quatro Fica recuado Esperando não que dê essa bosta aí Não, mas a terceira partida vai valer dois pontos Se eu ser ganhado E nós vai para a última Então pronto Então espero que vocês tenham gostado Olha galera Valeu mano Beleza Valeu Falou Falou